Vandécio e Bareles Doente de amor, procure remédio na vida noturna Como a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, só com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor, na boate azul E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também ficou embora Fecharam-se as portas, e só se uniu, tive que sair Saí de que jeito, se vencer o rumo, pra onde for Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu lembro demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da monte da boate azul E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, e só se agiu de novo, tive que sair E só vocês, vai Saí de que jeito, se vencer o rumo, pra onde for Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi Eu bebi Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Se a mesa da sofrência Eita, sofrimento, amor E dar um para o Rubens, João Oliveira e Roberto Silva Ao vivo A mesa da sofrência Quem tá feliz faz muito barulho Prazer em ver vocês Muito prazer em revela, você está bonita Muito pela grande, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, ainda clamo seu nome Mesmo os meus dedos me trazem, esqueceu o telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não tá, doença não será Seu amor ainda é tudo Só dá mais aí Só dá mais aí Daquele momento Eu sou bem Você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez Coisa de quem? Coisa da sofrência Rinaldo Sei, não devia dizer Disse Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorri numa porra Mas com em ambos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, doença não será Seu amor ainda é tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Mas o fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E aí? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso te beijar O teu olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nesta noite vai chover Bem no meu olhar Solta a voz aí Só preciso de voar Uma loucosa sim Porque assim eu vou saber R.C. Produções Tudo o que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Façam ser Façam ser lembrar de mim Façam ser lembrar de mim Cadê o britinho Cadê o britinho Cadê o britinho? Só preciso de voar Uma loucosa sim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Façam ser lembrar de mim Façam ser lembrar de mim Façam ser lembrar de mim Sinto o seu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto o vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, vai dando ao sabor do bem Machuca ficar sem você, machuca sua indecisão Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apão Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, vai dando ao sabor do bem Machuca ficar sem você, machuca sua indecisão Machuca, machuca Machuca, machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não ter seu perdão Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Machuca não ter seu perdão Machuca não ter seu perdão Machuca não ter seu perdão Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você é o quê? A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu amor O coração de todo mundo bate, só o meu amor